Se eu não conseguir te atender, vê se me entende Calma vida, tira essas coisas da sua mente Meu biriri tava 1% infelizmente Não é mentira, tava com o lio Pode perguntar que ele não mente Trânsito, chuva, farol quebrado, acidente na pista Tava do outro lado de São Paulo e a culpa não é minha Quer me mandar embora da minha casa, cê perdeu a linha Disse que eu tava com outra, que outra quem é essa mina Mas eu te trato igual princesa, eu te dou tudo Cê não dá valor, quer me tirar de vagabundo Quer fazer salseiro, eu vou me fazer de surdo Homem igual eu, tá pra nascer outro mundo Eu não vou mentir, eu saí sim, bebi sim, mas eu não traí O importante é que agora eu tô aqui, não é? Ai meu Deus, se ela soubesse que no camarim só tem os parceiro, né? Mas você crê se quiser Mas você crê se quiser Se eu não conseguir te atender, vê se me entende Calma vida, tira essas coisas da sua mente Meu biriri tava 1% infelizmente Não é mentira, liga o deboche Pode perguntar que ele não mente Se eu não conseguir te atender, vê se me entende Calma vida, tira essas coisas da sua mente Meu biriri tava 1% infelizmente Não é mentira, tava com o lio Pode perguntar que ele não mente Ele não mente Ele não mente Nunca Acredita, vida